E aí, senhores, estamos aqui para mais um videozinho Superdemais e hoje para fazer algo inédito nesse canal. Eu vou basicamente concordar e ampliar tudo que o senhor Tarek Alguinde falou no podcast recentemente sobre os fisiculturistas brasileiros. Ah, e você pode pensar, como assim, cara, você é um vendido, é óbvio que você vai concordar. Errado, errado, quem me comprou foi o Tame, não foi o Tarek, não. Diz que eles estão brigados, né? Estão falando por aí que eles estão se pegando aí. Eu não sei de nada disso, o ponto não é esse. Vim ver aqui as posições do Tarek sobre fisiculturismo, mas não vou só assistir, né? Eu vou ampliar tudo, vou acrescentar um monte de coisa, que é o que ele falou nesse podcast aqui, o Quality Nutrition, entendeu? Quality, Quality Nutrition. Aqui, ó, e esse aqui é o ponto. Vamos ver o que ele falou? Você acabou de falar, há pouco, que nós temos um atleta no Brasil. É isso mesmo? De fisiculturismo, um grande fisiculturista. Você tem que entender que toda vez que ele fala fisiculturista e fisiculturismo, ele está se referindo especificamente à categoria bodybuilding, que por sua definição é fisiculturismo, entendeu? E fisiculturista. Bodybuilder, fisiculturista, bodybuilding, fisiculturismo. E ele está sendo preciso nisso. Ele não se refere a classic, não se refere a men's, não se refere a biquíni, wellness, nada disso. Estou falando só de bodybuilding. Que é o Rafael Brandão. Nós só temos um. Forte isso. Eu acredito, inclusive, que ele também esteja excluindo a 212, aqui no caso. Acredito fortemente que ele também não está levando em conta a 212. O Nescau é um bom atleta. O William Martins é um bom atleta. O Vitor Boff é um bom atleta. Eles não são grandes atletas de fisiculturismo. Importante. Quando você define o que é grande, o que é um grande atleta? Para ele, aqui, a definição está meio óbvia. É ganhar pro show, entendeu? Então, por exemplo, o Boff ganhou um pro show. Um, aqui no Brasil, basicamente. Ele era o favorito, certo? Agora, o Brandão, ele é o único deles que venceu o pro show fora. Entendeu? Contra quem? Contra Samson Dauda. Então, assim, o parâmetro que ele está utilizando é um parâmetro válido. Eu até concordo, tá? Essa sua escola, esse seu jeito de olhar, é uma contribuição para que quando eles possam subir nesses palcos, eles possam chegar como tem que chegar. Pode ser assim que você pensa? Eles têm que falar, por que eu não sou um grande fisiculturista, Tereck? Primeiro, porque você não tem tamanho, você não tem definição suficiente, você não sabe pousar bem, suas linhas não são favoráveis, você precisa melhorar isso, isso e isso. É um mundo profissional. Você entra numa loja de varejo de suplementos, e se alguém falar, Kim, me fala a sua opinião do que está certo e do que dá errado. Ah, eu sou exatamente como você. Olha só, eles estão aqui colocando que o Tereck está sendo sincerão, honestão, pisando a melhora dos caras. Eu compartilho desse tipo de pensamento, entenderam? Eu também sou dessa linha. E diferente do que eles colocaram aqui no podcast, anteriormente a esse trecho aqui que eu coloquei, eles mencionam sobre como os comentaristas brasileiros são emocionados. que é algo que eu vivo falando aqui também, só que quando ele falou isso, ele estava me incluindo. E eu definitivamente não faço parte disso aqui. Jamais venho aqui para falar e dar posições emocionadas, inclusive sou bastante criticado por conta disso. E assim, dentro do que ele está falando aqui, eu posso ir além e demonstrar aqui nitidamente e falar que aqui não tem dessa. Rafael Brandão, precisa ganhar uns 10 quilos para figurar ali no top 5. Para ele ficar no top 5 frequente ali do Olímpico, com alguma chance de ganhar, 10 quilos. O Nescau é 15, não é nem 10, é uns 15. Isso seco, tá? É peso de palco. Peso de palco. O Nescau precisa de uns 15 quilos de peso de palco para ele figurar na primeira chamada do Olímpia. Mais ou menos, tá? Estimativa. O Brandão, uns 10. Tranquilo? Então, o William Martins, ele, a gente precisa ver, né? Ele precisa de ter uma volumização tão forte, mas tão forte, que deixa a linha dele de lado. Entendeu? Que ele não tem uma linha favorável em vários sentidos, né? Esse que é o ponto. O pessoal fala muito da cintura, mas o fato da dorsal dele ser tão no alto assim prejudica ele demais. Se ele tivesse só a cintura larga e alongada tal qual é, mas a dorsal dele tivesse a inserção mais embaixo, já resolveria muito do problema. Então, ele precisa colocar uma perna enorme. Tem que pôr uma perna grande demais. Não sei se isso vai ser possível, entendeu? Eu acredito que ele vai ter uma melhora substancial, mas daí para ele colocar ele achando que ele vai ir para o Olímpia e tal, eu não sei. Acho, inclusive, muito difícil, certo? Porque, assim, existe algum limite, né? Ou não. Ou então ele pode surpreender todo mundo. Depende do quanto de volume ele conseguir colocar ali, certo? Porque o que ele está fazendo é basicamente o que o Nick Walker faz. O que é usar o cupom Jason? É, usar o cupom Jason na loja Maromba, na Oficial Farma, na Grupo Suplementos. E aqui na Meet, cara, olha aqui, está rolando um negócio na Meet aqui. Está rolando um negócio interessante. Eles estão fazendo aqui uma reposição, chama Legacy, que eles chamaram. São a reposição de 10 produtos que o pessoal escolheu, o próprio público. Eu não estou conseguindo colocar aqui o quadro que eu quero, é óbvio. Mas, então, eles colocaram aqui. Quando você abrir o site, vai estar logo aqui de cara, né? São uma reestoque... Aqui, ó. É isso ali, ó. É o reestoque de 10 produtos selecionados pelo público. Então, aproveitem, vão lá no site, use o cupom Jason, que é o melhor cupom que tem na Maromba. E vocês não vão se arrepender, beleza? Então, é o seguinte. Voltando. Temos aí o Leandro Pérez, que é o outro que eu acho que tem boas probabilidades. O Leandro Pérez precisa também colocar volume. Vamos ver quanto de volume ele conseguiu colocar nesse off. Porque o Pérez, ele está demonstrando ser um potencial, assim, muito forte. Pode ser que ele já chegue, faltando pouco, para chegar no nível alto do Olímpia. A gente tem que ver, entendeu? Porque o Nescau, ele colocou 130 quilos no off dele. Aí, quando ele foi fazer o pré-conta, ele reduziu para 105 quilos, entenderam? Aí, não tem que menor condição. Então, vamos ver como é que vai ser o Leandro Pérez. O outro, o Horst, que é o outro que eu acho que tem chance. O Horst precisa fazer a dorsal dele surgir pela primeira vez a nível pró. A dorsal do Horst nunca ele se apresentou em um nível capaz de sequer cogitar ganhar um pró-show. Agora, eu acho que isso é possível plenamente. Depende totalmente dele. Juntamente disso, ele precisa o quê? Fazer uma apresentação e se mostrar de uma maneira harmônica, que não demonstre nenhum tipo de desproporção. Porque ele tem as pernas fortes demais e ele precisa avaliar muito bem como é que ele vai posar e mostrar aquele shape dele. Mas é um possível também aí, candidato, eu acho que ele tem alguma chance, sim, de talvez conseguir uma vaga aí. Esse ano, agora, dentro disso tudo que o Terry está falando, esse ano é um ano-chave para a gente ver o que é os grandes esculturistas no Brasil. Por quê? Por uma razão bem simples. Não existe três vagas para Bodybuilding Open sendo distribuídas no Brasil esse ano. Só tem uma. Quem levou foi um iraniano. Então, os brasileiros, o brasileiro que quiser ir para a Olímpia, se classificar para a Olímpia, vai ter que ganhar pró-show fora do Brasil, competindo contra a galera que é um pouco mais hard. Em geral, depende do campeonato, óbvio. Mas, em geral, não vai ter brasileiro chegando favorito. Exceto o Brandão, né? O Brandão, ele é o único brasileiro, e aí, novamente, eu concordando com o Terry, o Brandão, ele é o único grande fisiculturista brasileiro no sentido de que ele é o único atleta brasileiro que pode competir na gringa fora do Brasil, num pró-show, e ser favorito. Nenhum outro é. Nenhum outro brasileiro vai chegar num campeonato fora do Brasil com status de favorito. Só o Brandão. Então, é nítido e notório que o Terry está certíssimo aqui. Ele está muito correto. A avaliação dele, inclusive, é acerca dos comentaristas, pessoas que ensejam aí o meio fitness, os canais de fofoca também, a maioria, são extremamente emocionados. E, conforme eu já falei, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. E tudo bem, né? Isso aí, o pessoal que leva o negócio pela paixão promove engrandecimento. Agora, quem trabalha com isso, igual eu, eu acredito que deva se manter um pouco afastado desse tipo de emoção, entenderam? É a minha opinião. E aí, esse ano vai ser chave por isso, porque o atleta brasileiro que for para a Olímpia, ele vai ter caminhado passos largos para ser considerado aí um atleta relevante a nível mundial. Porque ele vai estar conseguindo a sua vaga fora do Brasil, concorrendo aí com o mundo inteiro, certo? Muitos deles vão competir na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, que são justamente os lugares mais difíceis. Não estou sabendo de brasileiro ir competir em outras partes, no Oriente, sei lá na Ásia. Então, eu acho que esse ano vai ser bem relevante para a gente poder definir muito bem quem são os principais atletas brasileiros que podem se aproximar e, quem sabe, um dia ultrapassar o Brandão. Que essa é a intenção. A intenção é que muitos atletas se aproximem dele e, se alguém tiver que ultrapassar, ultrapasse. Ou então, não. Que o Brandão seja aí sempre o cabeça, mas, conforme eu falei aqui, eu não tenho problema nenhum em dizer as falhas, o que falta para os circunstâncias brasileiros. Nas demais categorias, o Brasil está muito bem. É isso. Então, na 212 está bem, tem atletas com alto potencial, na Mainz está top 3 aí, e na Classic nem se fala. Então, é isso. Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, valeu, um abraço. Até mais, velho.